salve galera beleza vim trazer comprometido o link para vocês da versão ultimate aí o que tem na versão ultimate já está com todos os coletáveis já coletado como vocês podem ver nas estatísticas todos os status do player está tudo no máximo dinheiro no máximo as armas também da perícia tudo ritmo que é o a perícia máxima das armas os ativamentos progressivo e tudo toda porra tudo coletado aqui tudo no máximo tudo que é necessário no jogo para liberar alguma coisa no jogo já está tudo no máximo aqui os pulos únicos e os pulos únicos efetuados e a porra toda dinheiro já todos no máximo todas as pichações a pichações no máximo as fotos as as ostras ferraduras munição infinita os status mas no máximo o cj quase imortal por que quase imortal por que você é o que você vai acontecer no final como a gente vai ver se você vai voltar aqui uma uma mina não mata uma duas também não mata agora sim se explodir três lança minas de três minas dessa aqui terrestre aí ele morre ou se ele cai de um avião lá em cima ou se o carro virar e o carro explodir com ele dentro aí ele morre só nessas três situações ele pode morrer tem vamos testar aqui vamos lá no o tempo já é chuvoso direto pode pode tá o que quiser vai ficar chuvoso sempre do início até o fim do jogo eita desgraçado se ele for atropelar também não morre vamos lá na água vou mostrar a vocês também que ele não morre afogado também ele também não morre afogado como ele já tá com a perícia em voo já no máximo já né aí já vem com paraquedas aqui eu posso nadar até até o fim do oceano se é que tem fim essa porra vai nunca vai descer o fogo o colete também não acaba nunca o dinheiro que estão vendo ali no máximo só não existe código deixar a saúde dele no máximo que é a a a vida completa nem mais é besteira porque vai estar imortal mesmo sem imortal né os carro também não sofrem dano e ele também não cansa pode correr ou nadar até o emulador tá com resolução muito alta deixa eu deixar aqui na resolução padrão para poder gravar o vinho o infinito também tem exemplos tá e cadê a rampa ali a rampa Vamos botar a policia aqui antes do serenho. Ah caralho, vai satanás, sai dai de baixo, sai. Lembrando que o helicóptero não tira vida nenhuma. Pode atirar em mim, até, que eu até cansar, mas você que vai cair. Pode atirar quantas vezes eu quiser. Dá pra fazer a missão 100%, não vai ter erro nenhum. Guia não morre, não morre de jeito nenhum. Ah filha da puta. É sério que vai acabar com a minha gameplay. Bora CJ, levanta. Sai. Não morre de alguém queimado, não perde vida nenhuma. Se tiver fome, ele não vai perder vida. Puta que pariu esse esse. Que feira da puta, tá com apoio. Bora caralho, sai de baixo. Fiquei em baixo, ele explodiu. Acabou com a minha gameplay. Fiquei em baixo, galera. Foi só pra demonstrar mesmo, ai que boboa caralho todinho aqui agora. Sacanás, sacanás. Fiquei em baixo do tank. Infeliz, explodiu. Sim, outra coisa também, deixa eu botar aqui o load, né, não pode usar um save já, de outra gravação, tem que fazer uma gravação do inicio. Feira da puta, vai me atrapalhando, aqui eu vou me explodir aqui. Pra vocês verem também, que mesmo se eu morrer, eu não vou perder as armas, quando começar lá no hospital. Aqui, não perder as armas, nem se for o preço também, não perde as armas de jeito nenhum, fica com elas pra sempre. E aí é só fazer as missão tranquilamente, eu fiz missão na outra live, né. Olha, viada. Só jogar, só quem, ah, não quero jogar sério, então esse aqui é um boom mesmo, porque você nem tá ativando mod menu, nem nada, que já é ativado automaticamente, já pra facilitar a vida de vocês. Já vendo aqui os créditos, vou dar um, quer dizer, vou dar um agradecimento especial pela dica do Shin, porque eu já tinha a tol de adicionar cheats, mas eu sabia que funcionava só com cheats de deixar a tela progressiva, não com cheats de trapaça, essas coisas. Aí ele que tinha falado que funcionava, não tem? Aí eu tenho que dar uma moral pro cara também, né, porque se eu soubesse que funcionava, eu já tinha feito mais pra vocês, né, como eu vim descobrir agora com o vídeo lá do Shin, Shin Hands que eu tô falando, né. Aí eu fiz essa isso pra vocês, beleza? Isso aqui é só pra quem quer jogar, sem se preocupar em atacar aquele modo menu que a vei trava, né, que deixa o jogo lento. Aqui vai estar o jogo original, só o que eu fiz já aplicado, beleza? Valeu galera, então aproveitem aí, até a próxima aí, fui! E aí